Não sei ficar com saudade, me domina, já não sei o que fazer Mas a vida não é vida, viver longe de você A solidão machuca, a fé do peito é um perigo Ficar sem seu amor, já sei que eu não consigo Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar O cheiro do teu corpo tá na cama, não é só Sua foto no espelho é como um raiado só Te dou a minha vida, te dou o meu coração Me não me custa o pecho, me tirava a solidão A vida é tudo lá se não consigo me soltar A paixão que devora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar Vem, vem me amar Vem, vem me amar Vem, vem me amar Vem, vem me amar